Boa noite. Em Brasília, 19 horas. E aí? Entendeu? Hã? 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 É? Hoje a aula é de Estado, Governo, Sociedade e a gente tá começando um novo módulo, Pessoas do Bem. Um módulo de política. Toca essa vinheta linda, coisa querida deste mundo. Estado, Governo e Sociedade. Essa é a conversa de hoje. Existe um ditado popular que diz que religião, futebol e política não se discutem. Foda-se! Pura bobagem. Porque são assuntos necessários para a nossa vida em sociedade. E hoje nós vamos começar uma série de aulas falando que política é um assunto necessário para a vida da gente. E detalhe, meu amor, a gente não vai falar só de partido político. Nós vamos falar da vida política. Um dos maiores riscos que o teu professor do teu colégio pode ter passado é orientar a discussão política e ideológica para a discussão partidária. E é esse um cuidado que eu quero que tu, aluno do Mundo Edu, saiba diferenciar muito bem na hora da prova. Meu amor, uma questão é a gente falar de ideologia. Discussões ideológicas. Uma outra coisa é nós falarmos de política partidária. Ideologia e partido podem estar relacionadas, mas não é sempre que esses dois termos são necessariamente associados ou sinônimos. Discussões ideológicas dizem respeito ao nosso olhar para o mundo. Ideologia é isso. É um conjunto de ideias que orientam o nosso comportamento em sociedade. E é por isso que existem inúmeras formas de ideologia. Discussão partidária é quando essas ideologias políticas estão associadas a uma legenda. E essa legenda partidária, ela pode ou não fazer uso dessas ideologias e associar as suas escolhas, as suas opções governamentais dentro da atividade política. Existe um autor que eu particularmente gosto bastante, chamado Norberto Bobbio. E esse cara tem uma obra chamada Estado, Governo e Sociedade. Essas três palavrinhas, esses três conceitos, são fundamentais na hora de resolver uma questão de política na prova do Enem. Prof, mas eu sempre achei que essas três palavras fossem iguais. Mas posso te garantir que por mais que elas sejam parecidas, cada uma delas tem um significado distinto na vida política. Veja, por exemplo, o caso de Sociedade. Sociedade é um agrupamento de pessoas que compartilham suas vidas de forma comunitária. Alguns autores costumam dizer que Sociedade e Comunidade são coisas diferentes, que uma Sociedade é formada por pequenas comunidades. Toma cuidado, meu amor, para te não confundir a Sociedade e a Comunidade como sinônimos. Elas estão relacionadas, mas uma Sociedade é sempre um conceito mais amplo do que comunidade. Geralmente, uma Sociedade, ela é fruto dos processos de socialização. Quando passamos a conviver uns com os outros no mesmo espaço social, sem a necessidade de um poder que nos regule. Essa conversa está muito difícil, prof. Me dá um exemplo. É muito provável que você faça parte de algum grupo social. Dentro da tua escola, por exemplo, você já está inserido numa molécula social. A tua comunidade, a tua igreja, ela também é uma molécula social. E ali, tu compartilha as tuas vivências religiosas. E algumas pessoas dizem que a nossa grande família é a nossa primeira molécula social. E tá certo. Porque é na família que a gente começa a aprender os desafios de se viver em sociedade. É muito comum o trocadilho entre sociedade e Estado. E perguntar pra ti se isso é a mesma coisa. Ó, 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 ó. Fala o que você quer de uma vez, cara. Estado e sociedade não é a mesma coisa. Sociedade é povo. Estado é instituição. Um Estado é a estrutura jurídica que organiza a nossa vida em sociedade. É por isso que a gente pode dizer e afirmar em qualquer prova que a gente for fazer que o Estado, ele necessariamente possui relações de poder. Essas relações de poder são manifestadas, meus amores, em três estruturas estatais. São elas, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Esses três poderes que provavelmente vocês conhecem, eles formam o corpo do nosso Estado. E é por isso que o Estado, ele diz respeito ao ordenamento jurídico em que nós vivemos. Diferentemente da sociedade, que é apenas um agrupamento social. Será que pode existir um Estado sem sociedade? Será? Será que pode existir uma sociedade sem Estado? Será? Só imaginação? Esse é o grande dilema da humanidade. Posso te garantir, queridão, posso te garantir, que não existe um Estado sem sociedade. Mas pode haver sociedade sem Estado. Introduza um pouco de anarquia. Alguns exemplos de comunidades nômades ou comunidades tribais formam o que nós chamamos de uma sociedade sem Estado. Agora, tem que tomar cuidado porque, para que seja formado um Estado, é preciso algumas condições muito simples e fáceis de tu lembrar na hora da prova. O Estado precisa de território, extensões territoriais. Na aula do Giba, meu amor, provavelmente, tu deve ter falado de um território físico e de um território diplomático. Isso é uma condição para que exista Estado. O Estado, ele necessita de uma extensão territorial até para comportar o poder de administração pública que é própria do Estado. Todo Estado tem soberania. Soberania é o exercício do poder. É o que dá ao Estado a autonomia na negociação ou nas relações diplomáticas com outros Estados. E todo Estado precisa de lei. As leis instituídas ou o ordenamento jurídico é o que vai estabelecer as regras que devem ser cumpridas na formação do Estado. A principal lei de um Estado, ou, como alguns gostam de chamar, a sua carta magna, é a sua Constituição. No caso do Brasil, a nossa Constituição, ela é de 88. A nossa Constituição Federal é a nossa carta magna. E me diga uma coisa. E será que a gente pode fazer justiça com as próprias mãos? Isto é um assunto delicado e polêmico. Já acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica? Não dá pra fazer justiça com as próprias mãos. Isso é um atributo do Estado. E por mais que muitas vezes o Estado possa ser ineficiente e nós tenhamos a vontade de querer ir lá e resolver os problemas, esse não é o nosso atributo. Não é papel da sociedade exercer a justiça. É o papel do Estado. Quem julga, quem condena, quem culpa é o Estado. Ultimamente, presenciamos muitas formas de manifestações políticas e sociais. O que dentro do cenário político é uma conquista pra democracia. E aí tu poderia me perguntar, ou até quem sabe na prova do Enem, qual é o papel do Estado nesse cenário? É papel do Estado manter a paz e a ordem. E em nome disso, o Estado pode fazer uso da força. O problema é que existe um limite pra isso. Este limite é a dignidade da pessoa humana. O exercício da força está restringido e equivalente ao exercício da dignidade da pessoa humana. É papel do Estado manter a paz e a ordem. Mas é também papel do Estado garantir as individualidades dos sujeitos. Eu quero três imagens que provavelmente vocês conhecem. Dilma, Aécio e Marina. O que essas três pessoas têm em comum? Ai, o médico, por favor. Ai, professor, eles são presidenciáveis. Essas três pessoinhas foram os responsáveis por um debate ideológico muito acirrado e que está intimamente associado à palavra governo. Governo, meu amor, são as formas e as maneiras que nós encontramos para administrar o Estado, para gerenciar o Estado. E é por isso que a palavra governo, ela está muito próxima da palavra ideologia. As políticas públicas que envolvem a gestão do Estado, muitas vezes, vem das ideologias de governo, das maneiras com que nós administramos o Estado. É por isso que algumas pessoas resolvem falar da diferença entre políticas de Estado e políticas de governo. O que que isso tem a ver? Políticas de Estado são aquelas que já se perpetuaram. Entra ano, sai ano, entra candidato A, entra candidato B e essas políticas, elas permanecerão. Como, por exemplo, as políticas de cotas. Políticas de governo, muitas vezes, são mais efêmeras, são mais passageiras. Elas estão associadas a um modelo de gestão, a um modelo de governo. Por isso que, em algumas circunstâncias, essas políticas acabam no esquecimento. Meu amor, conseguiu entender a diferença entre esses três termos? Pois então, ó, eu quero que tu pegue uma folhinha e tu coloque na parede do teu quarto, bem colorida, bem linda, bem legal, para que tu consiga diariamente dar uma olhadinha nesses três conceitos. As três dicas essenciais são sociedade é povo, agrupamento, Estado é instituição, exercício do poder, governo, ideologia, gestão pública. E aí, guerreiros do Enem, percebeu a importância dessas três palavras? Pois então, meus amores, assistam essas aulas várias vezes, compartilhem essas aulas com seus colegas, tornem isso nas suas redes sociais quase que uma rotina, porque todo o debate político que nós possamos fazer é importante não só para a vida em sociedade, mas como para a tua aprovação. Então eu deixo o meu beijo muito fofo e, olha, a dica é sempre essa, eu quero te ver no topo do Enem. Até a próxima, queridão! E aí, guerreiros do Enem, curtiram essa aula? Coisa boa, né? Faz o seguinte, ó, curte aqui e te inscreve no canal, compartilha com teus amigos, compartilha com os teus colegas e faz com que essa aula se torne viral na internet. Beijão e até a próxima!